A paz do Senhor Jesus a todos, passando aqui para profetizar uma tarde de vitória, uma tarde de bênçãos. Dia 1º de agosto, vamos iniciar com oração forte no Salmo 91. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir pra você, pra você curtir e se inscrever no nosso canal, também compartilhar, tá bom? Não venho fazer parte dessa família que só faz crescer. Vamos estar agora lendo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assolou o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Roloei no alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É certo que o nosso Deus é o guarda fiel do seu povo. Então entre. Entre nesta presença. Porque ele tem esconderijo para a tua vida. Tem esconderijo para a tua casa. Tem esconderijo para a tua família. Vamos orar agora, amado Deus, querido Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Nós encontramos na tua presença. Pedindo perdão por todas as falhas, iniquidades e transgressões. Senhor, queremos apresentar a nossa vida, meu Pai. A nossa casa, a nossa família. Neste primeiro de agosto. Queremos te pedir proteção, livramento. Meu Deus, me repreender todo espírito de morte. Meu Deus, em nome de Jesus, envia os teus anjos nos quatro cantos dessa cidade. Desse estado, deste país. Deste mundo onde chegar, meu Senhor. Este vídeo, meu Pai, que chegue a tua presença. Que chegue o teu milagre. Que chegue o teu livramento. Que chegue a tua providência, meu Deus. Guarda cada casa, cada lar, cada família. Quebra todo o arco. Corta a lança. Queima os carros do inimigo no fogo. Ó Deus, sabemos que este é um mês, meu Senhor, um mês difícil. Onde o nosso adversário se é alimentado, meu Senhor, pra destruir vidas. Mas nós queremos aqui, como crente, como servo, como filhos. Meu Pai, profetizar um mês de livramento pra nossa casa. Um mês de livramento pra todos os que são, meu Pai. Fazem parte deste canal. Pra todos os que vão ouvir, Pai. Pra todos os que vão curtir, comentar, compartilhar. Pra todos aqueles que são inscritos, membros. Deus, nós queremos te pedir um milagre, Pai. Queremos te pedir um livramento. Guarda, Pai, protege. Arranca toda a enfermidade. Quebra todos os laços de morte. Meu Pai, vai desfazendo as obras de feitiçaria. Meu Deus, restaura os casamentos, Senhor. Abre portas de emprego. Dá um livramento agora. Livra da bala perdida. Livra do assalto. Do sequestro. Do assassinato. Do derramador de sangue. Meu Pai, seja com todos. Pai, abençoe grandemente. Dá um dia de paz, um mês de vitória, Pai. É o que eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Amém.